De fato, existe um movimento muito bonito, o Terço dos Homens, e o sistema do Cordeiro precisa ser ampliado e incentivado para que a gente possa realmente ter nessa egrégora, que são ações fortes, para que a gente possa estar mudando o jogo. O que acontece? Tem um livro maravilhoso, Daniel Gulliman, Inteligência Emocional. Quando eu falo o sistema do Cordeiro, são todas as linhas que são da defesa da luz. E na Primeira Guerra Mundial, estavam na frente de batalha, não, foi no Vietnã, estão os vietnamitas de um lado e os norte-americanos do outro. E eles estavam pelejando, e de repente passam os Hare Krishnas, eles cantando e louvando e indo, e passaram no meio deles. Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Rama, e foram. E eles respeitou, e naquele dia não conseguiram dar um tiro. A força que tem a oração. E a neurociência trabalha, e para não me alongar, a neurociência trabalha que quando nós oramos, áreas nobres do cérebro são acionadas. Agora nós não estamos com essas áreas acionadas, porque nós não estamos orando. Mas a hora que nós oramos, áreas nobres são acionadas. Então, o Bigode faz parte, meu chefe de gabinete faz parte, o Clevis Couto, desse grupo maravilhoso em prol de Maria. E eles fazem, de fato, os homens que rezam o terço. De vez em quando estou dirigindo e estou escutando ele baixinho, e acredito que você está orando, rezando o terço nas nossas viagens. Então, fico muito obrigado pela relatoria. E é importante para quem tem esse olhar, porque são vários olhares. A sociedade é multicolor, a sociedade é multifacetada. Então, que bom que tem esses rapazes que fazem essas orações e que nos ajudam a manter um sistema mais forte. Porque a igreja é importante. Obrigado.